Eu vejo muitos colegas fisioterapeutas que ainda não encaram o seu estúdio de pilates, o seu empreendimento como um negócio que seja realmente lucrativo, que tenha faturamentos mensais, que possam ser alavancados. E isso talvez seja porque não tem essa rotina diária de organização das suas finanças, das finanças do seu negócio. E aí a gente indica que você tenha de extrema importância o fisioterapeuta ter um livro caixa. A gente não vê isso dentro dos estúdios de pilates, principalmente que tem como gestores profissionais de saúde. Então você tem que estabelecer essa rotina diária para você, com tudo que entra e tudo que sai. É diariamente. Não adianta você querer fazer isso uma vez na semana, você não vai lembrar o que entrou, o que saiu. Isso tem que ser diário. Isso pode ser feito através de papel, isso pode ser feito através de planilhas, pode ser feito através de sistema. Não importa. O que importa é que você tenha esse controle, mesmo que ele seja num caderno, mesmo que ele seja numa planilha simples. Mas você tem que ter esse controle. Uma vez tendo esse controle diário, aí sim você vai fazer o seu fechamento mensal. Com tudo que entrou, com tudo que saiu, você tem que ter essa clareza na sua frente. Se você não tem isso diariamente, quando chega no final do mês, você também não vai ter para poder fazer essa análise e esse controle. Se teve lucro, se não teve lucro, se você precisou tirar do seu para colocar no seu negócio, ou se você teve lucro no seu negócio e pôde levar isso para o seu prolabore. Enfim, a gente vê muita desorganização dos profissionais de saúde na área do financeiro. A primeira coisa é você ter esse mapa financeiro estabelecido. O que é esse mapa? É você ter tudo que você gasta escrito. Aluguel, condomínio, água, luz, contador, taxa, enfim, tudo que você vai gastar de despesas fixas. Isso tem que estar estabelecido, escrito, nesse papel, nessa planilha, nesse sistema. E depois do lado, todas as suas receitas, ou as suas possíveis receitas. Quantos clientes você tem, quantos alunos você tem, quantos alunos você almeja ter naquele mês, quantos possíveis alunos novos podem entrar. Tudo isso tem que estar também estabelecido, para que você consiga fazer essa análise no final do mês. A gente, fisioterapeuta, que não gosta de número, que não gosta de exatas, não faz isso. A gente só atende, a gente só fica com a mão na massa. E aí, as coisas vão sendo atropeladas e a gente não sabe nem se a gente está tendo faturamento, lucro ou não do nosso negócio. Então, precisa ter isso escrito, precisa ter isso controlado. E se você não sabe fazer isso, delega isso para alguém que saiba. Leva essa parte da gestão para alguém que saiba. Ou, se você busca conhecimento nessa área, procure pessoas, lives como essa, informações, para que vocês consigam realmente ter essa organização. Principalmente nesse período agora de retomada, né? Nesse período agora de reinício, de reabertura dos seus estúdios para o presencial.